Fala galera, como é que vocês estão? Nesse vídeo vamos falar os 5 cavalos, os 5 animais que mais ganhou títulos Primeiro lugar galera, primeiro lugar com racha e sem racha Vamos falar os 5 cavalos que mais ganhou títulos o ano todo Só do campeonato Portal Vaquejada Se vocês gostaram eu posso trazer o dos vaqueiros e bater a meta de 100 likes Eu somei assim, eu coloquei um título para quem ganhou sem racha E quem ganhou com racha eu botei meio título, é só um exemplo de falar Então vamos começar o vídeo Vamos começar pelo campeão do campeonato Portal Vaquejada Estamos falando do cavalo das cartas, o Pokémon O Pokémon, do começo ao fim do ano, ele ganhou 3 títulos No qual, ele ficou em primeiro lugar no parque Evanangino, em Campo Grande, Alagoas Também ficou em primeiro lugar no parque Boinelore, em Freio Miguelino, Pernambuco E também ficou em primeiro lugar no parque Genésio Araújo, em Souza, Paraíba Esses 3 títulos foram sem racha, Renan Tobias e o Cavalo Pokémon Ficaram em primeiro com mais prêmio com mais prêmio com mais prêmios de primeiro lugar do campeonato todo Eles deram um show Empatados com eles, temos o Messi Apolo Messi Apolo, que vinha correndo com Renato Tobias Eles ficaram em primeiro lugar lá no parque Lucas Madeiro, em Alagoas Também ficaram em primeiro lugar no parque Márcio Nogueira, no Ceará E para finalizar, ficaram na primeira colocação no parque Aras Paraná e Paramatama, Pernambuco Eles também ganharam 3 títulos O Messi Apolo e o Renato Tobias representando o grupo Paralama E o Pokémon grupo Corban Eles empatados com os 3 títulos sem racha Como tivemos 2 cavalos que estão empatados Ele está na segunda colocação O cavalo Boston Cast Fishes, que representava o Aras Tavares E agora vai representar o grupo DM Ele que corria com o Adelani Américo Eles ficaram na primeira colocação sem racha No parque Kwandu, em Arasagi, na Paraíba E também ficaram em primeiro lugar sem racha No parque J. Galdino, em Surubim, Pernambuco Lembrando que eles O Adelani pegou esse animal quando estava na 17ª colocação A 17ª posição E ele deixou esse cavalo na 3ª colocação No segundo semestre, sempre tirando vaga Uma dupla que fez sucesso esse ano Então está na 2ª colocação Empatado com o Boston Cast Fishes Temos o Mr. Diego Fred Outro cavalo que começou a correr com o Zé Barreto No segundo semestre do campeonato Portal Vaquejada E eles conseguiram ganhar duas etapas Primeiro lugar no parque Bezerra Marinho Em Riachão do Bacamarte, sem racha E também primeiro lugar sem racha No parque Aras Igara Lá é... Em Toritama, Pernambuco Esse cavalo ganhou duas etapas Em menos de... Só no final do campeonato, galera Não correu o começo Mais de 10 etapas sem correr E... Mas... Esse cavalo não estava pontuado no campeonato Só o Vaqueiro E galera Vamos falar agora Do Apolo Dom Steel O Mr. Diego Fred e o Boston Cast Fishes Estavam empatados em segundo Pois ganharam dois títulos sem racha E o Apolo Dom Steel Passou um tempo liderando o campeonato No começo do ano Mas ele ganhou dois títulos Um sem racha E um com racha Ele foi campeão Na primeira etapa Representando o seu parque No parque Palmeiras Soriano Foi campeão O Emerson Vicente e o Apolo Dom Steel Rachado Com o Geraguer Na Dinastia Apolo Roja E eles também foram campeões Sem racha No grupo Pimentel Em Bonito Pernambuco Então galera O Apolo Dom Steel Teve um título e meio Pois teve um racha E também Ganhou uma sem racha Como o Pokermont E o Mr. Apolo Ficaram empatados Na primeira colocação Ambos os dois Têm três títulos Vamos dar O ponto A vitória Para o Pokermont Pois ele ganhou Um prêmio muito importante Que não pontuava Para o campeonato Mas fazia parte dele E foi o prêmio Da munheca de ouro Né galera Então ficou O Pokémon em primeiro Em segundo O Messi Apolo Em terceiro Empatados Bostam O Cast Fichas E Mr. Diego Fred E em quarto Na quarta colocação Com racha E um título Sem racha O Apolo Dom Steel Se eu esqueci De algum animal Comente aí embaixo Já se inscreva no canal Deixe o seu like Comente e compartilhe Para seus amigos Então fique com Deus E Nossa Senhora Aparecida Valeu galera Tchau 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 Tchau